O que que é isso ali, carinho? Do lado aí é um shopping? O que que é aquilo? Jardim é um shopping. Jardim... Guadalupe. Guadalupe. Tamo na frente do shopping Jardim Guadalupe. Guadalupe. Então é isso, galera. Mais um pouquinho, né? Já vamos filmar a ponte Rio-Iterói aí. Gente do céu, tô apavorado. Achei que tá com o coração acelerado. Vire à direita para permanecer na via B4. Eu entrei... Meu Deus, eu nunca vi tanta rua numa vez só na minha vida, assim, que dissesse pra entrar pra um lado e pro outro e pro outro e pro outro. Em 400 metros, vire à direita na rua União. Olha, tô andando de reto. Bom, espero que eu tô entrando certo aqui de novo. Que meu Deus, gente. Eu entrei num... Eu entrei num lugar errado, ali que eu não sei mais nem onde eu tô. E a gente tá no meião aqui dos viadutos aqui de... Do Rio de Janeiro, coisa que eu não queria que isso acontecesse. Filma a rua ali, velho. Gente do céu, eu errei a entrada da ponte Rio-Iterói. Eu tenho pavor disso. E aqui à direita na rua União. Eu tenho pavor disso. Olha bem. E agora ainda tem que ficar parado com uma sinaleira. Abrir o pai. Filma. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir pegar de novo aqui a entrada e a gente vai pra ponte. Em 300 metros, na Praça Santo Cristo, pegue a primeira saída para a Avenida Professor Pereira Reis. Gente do céu, eu não sei onde é que eu fui me meter. Saia da rotatória para a Avenida Professor Pereira Reis. Em 300 metros, vire à esquerda na Via Binário do Porto, Rua Equador, placas para a rodoviária. A rodoviária tá... a plaquinha tá reta. Deve estar aqui pra alguma pra entrar. Gente do céu. Chega que tá com o coração acelerado. Ai, meu pai. Eu tenho medo de me perder assim nessa... Vire à esquerda na Via Binário do Porto, Rua Equador, placas para a rodoviária. Acho que é aqui, se eu não fechou a sinaleira. É, ali tem uma placa rodoviária escrita. Ai, meu Deus do céu. Tem um carro da polícia lá atrás. Menos mal. Gente do céu. Que tenso que foi agora. Bom, galera. Passou o sufoco. Ihu! Achamos a entrada da ponte Rio Niterói. Gente do céu. Que emoção. Olha, eu queria muito conhecer essa ponte. Tirando o sufoco que a gente errou ali a entrada. Olha, Karina, que coisa linda. Tá vendo lá? Olha só que coisa. Eu tô te mostrando lá, ó. Meu Deus do céu, que legal. Olha os passarinhos. Olha aí. Olha que ponte linda, Karina. Linda. Vê se agora tu consegue filmar o Cristo Redentor. Olha aí pelo vidro. Não abre o vidro. Só mostra, você vê o telefone. Não. Não tá enxergando ele? Deixa eu ver. Antes, lá atrás, eu tava vendo ele. Tá lá, Karina? Lá naquele morro lá. Filma ele lá. Mas não vai pegar. Vai, tenta. Dá um zoom. Mostra. Não, não pode sonar com a rua. Deixa dentro do carro. Tenta dar um zoom, ó, no Cristo. Conseguiu? Não. Mais ou menos. Não dá nem pra ter noção. Não. É, galera. Tá lá o Cristo Redentor. Pena que não deu pra ver. Tá lá o avião descendo o aeroporto lá, ó. Tá vendo? Parece que vai encostar na água, ó. Uhul! E aí, Karina? Ponte Rio Niterói, então? Ponte Rio Niterói. Lindo, né? Olha só. Olha que ponte, galera. Estamos atravessando aqui da cidade do Rio de Janeiro pra Niterói. Olha só que lugar mais lindo, gente. Olha, tem os passarinhos ali, ó. Pertinho da ponte. Ponte Rio Niterói, é tão lindo, olha. Meu Deus. 80 por hora. Velocidade. Pertinho, né? Cheio de câmera, hein? Olha, de câmera, hein? Eu acho que isso aqui, cada metro, eles cobram o pedágio aqui, eu acho. Meu Deus do céu. Lindo, né? Que lindo. Vai fumar isso aí, Karina. E lá é a parte mais bonita do Rio de Janeiro. Se eu não tô enganado, um daqueles morro lá, eu tento mostrar lá. Por aí por dentro, né? Não precisa ter ouvido. Se eu não tô enganado, aquele morro lá, o Tão, que tá vendo lá, é o Pão de Açúcar, eu acho. Tem o morro Pão de Açúcar, acho que é os bondinhos. E eu tô vendo lá os bondinhos, tá vendo? Não, não tô vendo. Nossa, olha fora da câmera pelo vídeo só, Karina, no carro. Eu tô vendo, um morro ao outro lá, os bondinhos. Não. Tá, me dá aqui o telefone e abre aí. Tenta ver lá agora. Olha lá os bondinhos. Desconcentra lá, tem um cabo lá no meio dos dois morros. Viu? Pega a câmera. Então, lá eu acho que é o Pão de Açúcar, lá tá o Cristo Redentor. Meu Deus do céu. Olha, Karina, o tamanho dessa ponte. Que loucura, né? E aqui no meio ela é bem alta, que é pra poder passar os navios por baixo. Tu viu que ela era assim, ó? Sim. Olha só quantos metros tem, será de bondinho. Ah, depois eu vou pesquisar na hora que eu editar o vídeo. Eu vou colocar ali a metragem da ponte. Mas se eu não tô enganado, é uma das maiores do mundo. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom pessoal, passamos então a ponte Rio Niterói Agora já estamos indo em direção ao estado do Espírito Santo E a gente parou num posto de combustível aqui Que talvez pode ser esse aqui que a gente vai dormir Mas talvez não Então a gente está decidindo aqui ainda Mas se não for esse vai ser o outro logo a frente Eu não sei dizer o nome da cidade que a gente está Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na edição do vídeo Mas para esse vídeo aqui não ficar tão grande Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui pessoal E amanhã provavelmente no próximo vídeo Esses já vão ver nós entrando no estado do Espírito Santo Né Karina? É isso aí Então se você não for inscrito ainda nesse canal Se inscreva, ative o sininho Obrigado por ter assistido até aqui Não esqueça de deixar o like E o que mais Karina? É isso Se tiver alguma dúvida, algum comentário Pode vir nos perguntar Isso, queremos agradecer já desde agora A todos os novos inscritos aí Que a gente está ganhando com esses vídeos Vocês são bem-vindos aqui no canal Invento na Obra E bora viajar o Brasil com nós aí Acompanhando nossos vídeos aí Quem sabe se você é um viajante também A gente pode se encontrar aí pela estrada Ou se você tiver um serviço para nós Entre em contato aí no nosso Instagram Invento na Obra E chama nós ali no direct para a gente conversar Beleza pessoal? Então até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Valeu Ah, o que você está fazendo aí Karina? Franguinho frito Ó, mais um franguinho na panela Ó, nós estamos doidos para fazer um churrasco Porque faz tempo que a gente não faz um churrasquinho aqui no canal Mas então tá Fiquem todos com Deus Nós vamos comer um franguinho aqui E vamos ver se a gente vai ficar aqui ou vai para outro posto Mas não percam o próximo vídeo então pessoal Valeu, muito obrigado Tchau, tchau A panela gruda no cima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau